Olá pessoal, eu sou o repórter Fala Sério, aqui em frente ao hospital Antônio Teixeira Sobrinho. Ontem aconteceu um acidente na BA131 que liga a Miguel Comor. O filho do GCM guarda Marcos Adriano e com ele estava a namorada, é isso? E ele se encontra em casa e a jovem, como é o nome da jovem? Samara. Samara ficou na UPA e da UPA foi transferida aqui para o hospital de emergência aqui, o Teixeira Sobrinho. E a gente vai falar nesse momento com o irmão dela, que está aqui do lado, que não vai aparecer, mas lá na frente dá para você ver que a mãe dela está ali, né, e a amiga dela também e tal, um pouco triste a respeito da situação. Como é que está você, amigo? A menina do possível. Seu nome é? Ivan. Ivan, vem cá, fale um pouquinho, cara. O que foi que aconteceu? A sua irmã, como foi que ela chegou lá no hospital? Você chegou a ver quando ela é internada lá? Não, cheguei depois, após. Me ligaram quando ela estava lá, precisava fazer uma ficha, mas ela estava sempre consciente o tempo todo, o dia todo ontem, fazendo todo o procedimento que o médico pediu. Fizemos uma alteração, fizemos um raio-x, e a partir disso descobrimos que ela estava com sangue na barriga, né, e aí tentamos transferir para fora de Jacobino, mas não conseguimos, acabamos vindo para cá, para o Teixeira, para fazer a drenagem, ela já foi feita a drenagem, ela está bem, está consciente também, um pouco funcionou lento porque perdeu no olho, estava sentindo algumas dores devido aos machucados no corpo, mas graças a Deus está caminhando tudo bem da forma que Deus quer e está dando certo. Ah, você falou que ela teve um pouco de febre? Sim, teve um pouco de febre. E está tomando bolsa de sangue no momento, por sinal, estamos até precisando de doadores de sangue, para ela precisar tomar mais uma bolsa, tem informação aqui que ela vai precisar tomar mais uma bolsa, e aí contamos com os amigos aí que puder estar doando. Lá no MOBA, né? No MOBA, exatamente, ela vai precisar tomar mais uma bolsa, e está dessa forma, está caminhando da forma que Deus quer e está dando certo. Ah, ela não está caminhando não, ela está deitada, sempre deitada? Está deitada, mas está se movimentando, já tomou banho hoje mais cedo. Está caminhando bem. Está com dreno ainda? Está com dreno ainda, mas não está saindo mais nada, desde que o médico deva remover hoje. E o médico se propôs a acompanhar ela hoje o dia todo aí, e amanhã vê a melhor forma que vai fazer, vê a melhora dela aí. Ah, cara, vamos voltar lá atrás, no acidente, ela estava com ele, com o namorado. Isso. Estava vindo ou estava indo? Eu acredito que estava vindo, a gente não tem muita informação do local, onde estava, mas até o momento a gente não conseguiu conversar com ele em relação a isso, evitamos, né? Tu chegou lá no local? Não, não, não. Quem foi, foi a guarda, como Marcos passou a informação, foi a guarda, SAMU, Corpo de Bombeiro. Quando cheguei, encontrei com ela já na UPA. E eles namoram já há tempo, os dois? Tem um tempo, tem um tempo já, alguns meses. Alguns meses. Como é que é o nome dela? Que idade ela tem? Samara, ela tem 22 anos. 22 anos. E ele é jovem também, né? Sim, sim, é jovem também. Praticamente a mesma idade. Agora, ele está em casa, já conversou com ele? Não, não. Estou sempre em contato com o pai, o pai está me informando que ele está bem, está com a ticóia, mas está bem, está em casa. E o carro, tu chegou a ver o carro, a situação do carro? Não, não, comentaram de algumas fotos, mas não cheguei a ver, não. Triste a situação, né? Sim, sim. A gente pediu a Deus para que, tudo bem, que não precise ser regulada para fora. E aí, como você falou que o médico está acompanhando aí, ela naturalmente se tirando o dreno. Claro, se não está saindo mais nada, porque estancou, né? Se houve, sim, uma, por dentro, tipo o quê? Um sangramento, né? Uma hemorragia. Isso. Naturalmente, já deve ter estancado. Estancado. Ok, valeu, tudo de bom para você? Valeu. A gente vai guardar diretamente aqui do hospital. A gente vê, nesse momento, a mãe dela está ali, ó. Diz que não podia. É uma dor para a mãe, né? A mãe sofre nesse momento, mas ela está forte, né? Conversando e a gente pedir adeus para que tudo corra bem. Eu sou o Repórter Fala Série, você que está conectado, acompanhando aí. Se você puder compartilhar, se inscrever no canal, eu agradeço.